Acha que foi importante essa substituição do Horman para te abrir a cabeça para a tecnologia? Isso é uma coisa que você sempre já gostou e falava, um dia eu quero ter um escritório, mas quero pensar fora da caixa. Como é que despertou, ajudou a despertar se assumir essa cadeira? Ou ao contrário, você assumiu ela porque você já gostava disso? Eu já gostava muito de tecnologia, mas sem dúvida nenhuma, quando você começa a estudar, eu comecei a estudar as diretrizes europeias sobre direito virtual. E de lá para cá, a gente vê que a Europa está sempre à frente, e nós estamos a raiboc do direito europeu, principalmente do que se fala de tecnologia, por exemplo, a LGPD. A nossa lei é bem parecida com a legislação europeia. Agora, a regulamentação da inteligência artificial. Eu acho também que a gente vai ter uma legislação que vai se basear nas diretrizes das normas europeias. E aí eu estava falando um pouquinho da inteligência artificial, e olha que interessante, nós somos um país que temos quase 100 milhões de processos. Embora eu viva de processos, eu tenho quase 200 mil processos no meu escritório, eu não acredito nesse volume de processos. Eu acho que um país que tem 100 milhões de processos é um país que não vai conseguir prosperar nunca. Então, o que nós precisamos fazer? Simplificar o nosso judiciário, fazer com que ele se torne um judiciário mais inteligente, mais capacitado tecnologicamente, para que os juízes, de fato, consigam voltar a ser juízes da década de 70. E olha que interessante, com a tecnologia da inteligência artificial, onde os processos mais simples, que eu brinco, os processos de batida na traseira, ou seja, aqueles processos que a gente já sabe qual é o resultado, vão ser julgados por um sistema de inteligência artificial, onde os juízes vão estabelecer quais são os seus parâmetros, ou seja, então não precisa nada vir de cima, o próprio juiz pode estabelecer quais são os parâmetros que aquele sistema vai julgar, e nós vamos ter a disponibilidade dos juízes para julgar as causas socialmente relevantes, que é uma separação... Aliás, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes falou sobre isso, né? É, o Alexandre de Moraes fala muito sobre a utilização de tecnologia, né? Defendendo a utilização de tecnologia. Agora, semana passada, a gente bateu um papo aqui com o Paulo Leite, que é a nossa grande referência política aqui da casa, e a gente acabou descambando um pouquinho para essa questão do judiciário, judiciário, mas uma coisa que eu falei com ele tem que ser um pouco top-down aí desse demandismo, eu acho que também até um papel, já que eu falei do Alexandre de Moraes, de corte constitucional, né? Eu falei com ele, ô Paulo, é um absurdo a gente pensar que nós temos um juiz de Supremo Tribunal Federal determinando quantas gramas que diferenciam o usuário do traficante. Um juiz de corte constitucional definindo quem foi o campeão brasileiro de 1987. Você não consegue explicar isso para um colega seu europeu, que a corte constitucional está definindo quem foi o campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Então, assim, tem que ter uma conjuntura. Embora a gente elogiou essa atitude aqui, agora eu estou falando do Supremo Tribunal Federal, de adotar a inteligência artificial, que eu também sou a favor, mas essa cultura do demandismo também tem que vir um pouco de cima para baixo e falar, peraí, população, não é tudo que tem que chegar aqui desse jeito, né? E aí, o que eu acho que vai acontecer? Quando a gente tiver essas causas decididas por inteligência artificial, certamente as decisões vão ser muito mais coesas e muito mais direcionadas, né? Vamos falar assim, com uma posição mais firme, mais estabelecida, né? E aí eu acho que as pessoas vão deixar, já que elas sabem o resultado, elas vão deixar de buscar o judiciário e vão começar a buscar meios alternativos de solução de conflitos. Como, por exemplo, arbitragem, nos casos mais complexos, a mediação nos casos mais simples. E o judiciário, de novo, vai se tornar aquele judiciário que era um judiciário interessante, né? Hoje, eu acho um absurdo o CNJ estabelecer o seguinte, o juiz bom é aquele que dá mais de duas mil sentenças por mês, né? Não é o número, mas só para a gente colocar aí como uma coisa absurda, né? É claro que juiz nenhum vai conseguir dar duzentas sentenças, trezentas sentenças por mês. Então, o que ele faz? Ele pega os processos mais simples, né? Dá aquelas sentenças e atinge a meta, né? E aqueles processos mais complexos? Aqueles processos mais complexos, eu acho que é aquilo que o juiz tem que se debruçar, estudar, para que ele possa realmente trazer para a população uma solução eficiente que todo mundo espera do judiciário. Prestar jurisdição efetiva, né? Exatamente, né?